Bem-vindos a mais um dia de que é um divertido canal do YouTube! Esse é o Obras e Compreididas, um quadro no qual eu pego uma obra que ninguém entende, frequentemente é arte conceitual, e eu explico aqui pra ver se eu consigo convencer vocês que sim, isso é arte, isso é digno e essa é uma obra legal. Hoje, na verdade, eu falarei de três obras que estão muito ligadas, são obras do Piero Manzoni, um italiano. As obras são Escuta as Vivas, Pedestal Mágico e Pedestal do Mundo. Vejamos. Então, Pedestal Mágico, basicamente o artista construiu um pedestal de escultura, um pedestal basicamente, aquele negocinho que tem embaixo da escultura, pra não ficar apoiado no chão, tem então um bagacinho assim e você toca a escultura em cima. E daí é um pedestal vazio. Por que é um pedestal vazio? Porque ele convida o espectador a participar da obra e quando você sobe ali, você se torna uma escultura, ou seja, um pedestal mágico, um pedestal que tem a capacidade de tornar qualquer um que suba dele uma escultura viva. Então, é algo muito interessante porque ele tá questionando o que é arte, o que pode ser arte, arte dá pra ser viva, o espectador pode participar, é uma coisa tipo intocável, ai, a arte não pode encostar. Não, isso é uma arte que você é convidado a mexer nela, a participar dela. E daí tem muito a ver com outra obra que ele fez, a Esculturas Vivas, que na verdade ele pegou e assinou seres humaninhos, tipo, tá assinando mesmo ser humaninho? E esses seres humanos, a partir de então, passam a ser uma obra de arte viva, somente com a assinatura do artista, não é? Como é o caso que a gente já falou, tipo, da fonte do Duchamp, que ele pegou o Mictório, assinou e com essa escolha do material e querendo dizer algo, assinando aquilo a que se torna arte. Do mesmo jeito que o Duchamp, ele questiona o que pode ser arte e desse poder do artista, quem pode fazer arte? A assinatura do artista é o suficiente pra transformar algo em arte? São obras bem lúdicas, né, que é legal que convida o espectador a pensar, mas de uma maneira engraçada, então você não precisa ser um super apaixonado da arte, entendido, assim, pra achar essas obras engraçadas. E assim é legal pra exatamente trazer o público leigo pra quem sabe se interessar mais por arte, por arte conceitual, arte contemporânea e tal. E nesse caso das culturas vivas, além de assinar as pessoas, ele emitia um certificadinho de autenticidade, porque muitas obras que você compra, tipo, sei lá, uma pintura, uma escultura, instalação, vídeo, sei lá, vem um papelzinho junto, escrito a obra, o nome da obra, quem fez a obra, as características técnicas, uma foto e uma assinatura do artista, às vezes da galeria e tal, falando que é uma obra original, certo? E então ele emitiu esses certificados para essas pessoas assinadas, e o certificado ainda tinha um selinho indicando se a pessoa toda tinha se tornado uma obra de arte ou apenas um pedacinho dela, tipo, uma parte do corpo, tipo, uma mão, braço, perna e tal. Então é um negócio realmente bem lúdico, mas que tem todo esse pano de fundo de questionar o que é arte, quem é o artista, quem pode ser artista, quem pode fazer arte, são todas questões, na verdade, muito curiosas, e que estão sempre atuais, né? Porque até hoje a gente pode continuar falando sobre tudo isso e continuar se perguntando o papel da arte, porque assim a arte não fica chata, né? E a outra obra ligada a essas duas é A Pedestal do Mundo, que ele pegou um pedestal do mesmo jeito que ele fez com o pedestal mágico, só que ele foi lá e virou de ponta cabeça para baixo. Ponta cabeça para baixo? Não, virou de cabeça para baixo ou de ponta cabeça, não é? Virou. Então, colocou na terra, assim, né? Com os negocinhos escritos, igual geralmente tem escultura, o nome da obra, o nome do artista e tal. Então ele está dizendo que este, na verdade, é o pedestal do mundo inteiro, do planeta Terra. Então uma obra, assim, gigantesca, né? Tipo, ele transformou o planeta em um modo de arte. Fala se não é louco. Além dessas questões que eu já falei sobre o papel da arte, o que é arte, quem pode ser artista, o que pode ser arte, é interessante notar que essas são todas as obras que propõem transformação. Não é aquela obra intocável que vai ser sempre exatamente a mesma. São obras que mudam, que estão sempre em pura transformação. O planeta, obra de arte gigante que ele colocou ali, né? Que transformou o planeta em um escultor gigante, o planeta muda. Ser humaninhos, que estão em cima do pedestal ou assinados, mudam, né? A caneta que ele assinou por onde vai sair, que eu saiba, ele não tatuou a assinatura. Então são obras em permanente transformação. O que é outro questionamento interessante, que tem muitas obras de arte efêmera, sobre as quais a gente ainda vai falar aqui no canal, que com a arte contemporânea vieram até algumas obras da arte moderna, mas mais forte na arte contemporânea, essas obras de arte efêmeras. Então, obras de arte que já foram pensadas para não serem eternas, para não ser, tipo, a Monalisa que está lá há 500 anos e querem que ela fique para sempre. Não, uma obra que realmente existe num momento, mas que com o tempo, por diversos motivos, ela vai acabar. Então, é um tipo de obra muito interessante, sobre a qual a gente ainda vai falar neste canal. Espero que vocês tenham gostado dessas obras do Piero Manzoni, é um artista conceitual, que eu super adoro, provavelmente falaremos mais dele ainda neste canal. Se vocês tiverem algum outro pedido de obra, sobre a qual vocês gostariam que eu falasse, deixa aí nos comentários. Segue aí nas redes sociais, se inscreve no canal. E é isso aí, beijinhos e até a próxima.